E um vereador de Campinas tenta aprovar um projeto de lei polêmico. A proposta que já foi apresentada na Câmara prevê que todos os servidores tenham folga no dia do aniversário. Nas ruas, a população não gostou. A administração direta e indireta de Campinas tem mais de 20 mil funcionários na ativa. Caso o projeto que tramita na Câmara de Vereadores seja aprovado, cerca de 80 servidores públicos terão folga diariamente. A proposta do vereador Paulo Galtério autoriza o descanso no dia do aniversário para todos os funcionários da prefeitura, das empresas, da administração indireta e da Câmara de Vereadores. E se engana quem pensa que para isso vai ser descontado o dia na folha de pagamento. Todos eles vão receber os salários normalmente. De um universo de 17 mil, 20 mil funcionários em Campinas, o que atrapalharia isso? E outra coisa que nós temos que ver é que são esparços de vários órgãos e repartições e vários setores. Caso o dia do aniversário caia em um sábado, domingo ou feriado, ele poderá tirar folga no primeiro dia útil, antes ou depois da data. Para o parlamentar, o objetivo do projeto é garantir o reconhecimento do trabalho do servidor público. O empregado tem que ser valorizado agora. Você tem que ver o lado do consumo também. Que pessoas descansando nesse dia vão consumir mais, vão consumir mais e vai aumentar a renda de vários setores. O vereador pretende que esta ideia não fique restrita somente aos servidores públicos. Que outros setores privados também possam aderir ao projeto. Mas esse início de conversa já não agradou nem um pouco a população. No meu dia do meu aniversário também não é minha folga, né? É o trabalho também, né? É, tem que ser igual para todo mundo então. Eu acho que o funcionário sim poderia receber os cumprimentos, etc. Mas eu não vejo necessidade de aumentar isso como um dia de folga.